Seja muito bem-vindo ao Linux Chips e hoje nós vamos falar sobre um cara super importante para você que tem containers ou pretende colocar containers na sua empresa Hoje nós vamos falar sobre um cara chamado Kubernetes Kubernetes nada mais é do que o cara que vai orquestrar, é o cara que vai gerenciar os seus containers aí na sua rede Aproveita todos os seus containers, alta disponibilidade, balanceamento de carga E ainda uma interface gráfica para que você consiga acompanhar quantos containers, quantos pods, services e replication controller você tem rodando na sua infraestrutura Vamos lá então para mais um vídeo? Vai! Acabei a garrafa na introdução do vídeo Muito bem, então vamos conversar um pouquinho sobre Kubernetes aí Como eu falei na introdução do vídeo Kubernetes nada mais é do que um gerenciador, um orquestrador para os seus containers Lembrando que ele suporta tanto container Docker como containers rodando Rocket A metade de containers lá do CoreOS A principal função do Kubernetes então é gerenciar as suas aplicações que estão rodando em container Através da sua infraestrutura, dos seus hosts do Kubernetes E o legal do Kubernetes é que ele é open source Uma coisa importante saber logo de cara sobre o Kubernetes é sobre os seus nomes Os seus termos que ele utiliza para dividir aí os componentes dentro da infraestrutura do Kubernetes O primeiro passo que nós temos que entender é sobre o pods Pod para o Kubernetes é a menor unidade dentro de um cluster Pod nada mais é do que um container ou vários containers com a mesma função Você pode ter um pod rodando o Nginx Você pode ter um pod Ficou meio estranho, né? Você pode ter um pod rodando o Redis Você pode ter um outro pod rodando o MySQL Um outro termo bastante utilizado, um outro componente aí do Kubernetes bastante importante É um cara que nós chamamos de replication control ou simplesmente RC Uma forma de você conseguir quantificar ou então escalar os seus pods dentro do cluster do Kubernetes É inclusive o replication controller que vai garantir Por exemplo, se você setou para que tenha 5 web servers e um container morreu por qualquer motivo É o replication controller que está falando Opa, esse cara tem que ter 5 containers, tem que ter 5 pods rodando Então sobe mais uma réplica desse cara, entendeu? Replication controller é o que vai te garantir a quantidade de pods Que você vai disponibilizar de determinada aplicação E também é o que te faz escalar o seu cluster caso necessário Um outro componente bastante importante que você precisa entender Um outro termo aí do Kubernetes é o service Os pods eles não são imortais, eles morrem, né? Então pode ter algum problema com o container O pod vai ser finalizado Quando esse container for finalizado por qualquer problema O RC verifica, o replication controller verifica que esse container morreu Que esse pod morreu E sobe outro no seu lugar Só que tem um problema Quando o RC subir esse outro pod Ele vai subir com um IP diferente Agora imagina você, caso você tenha lá, sei lá, de 5 web servers lá no front-end Se um morreu, outro subiu num lugar com um IP diferente Você vai se ferrar Porque o IP é diferente Você não tá mapeado, você não tá esperando Você não sabe qual é esse IP que vai subir com esse pod Aí é que entra em jogo um cara super importante Um cara chamado services Com services você apenas fala assim, ó Ô Kubernetes, tá vendo esse determinado RC aqui? Esse RC que nós criamos chamado front-end, por exemplo? Esse RC, ele tem que responder na porta 80, ok? E você vai ficar fiscalizando ele Com isso, o service te dá um IP E com esse único IP você consegue fazer o round-robin Você consegue distribuir as conexões entre todos esses pods que estão abaixo Ou seja, você vai ter lá os 5 containers rodando a sua aplicação web O seu serviço web lá no front-end Você vai ter em cima os services com o IP Ou seja, todos os clientes vão acessar o IP desses services E quando acessar o Kubernetes Será o encarregado de distribuir o tráfego entre esses pods Simples, não é? Então pensa Pode Menor unidade, o RC é o cara que vai garantir a quantidade de pods que estará rodando E também para escalar esse cara E depois em cima nós temos os services Que o service nada mais é do que um IP Que representará todos esses pods que estão rodando desse determinado RC E ainda uma coisa bastante interessante do Kubernetes É o namespace Que é a segmentação desse cluster Por exemplo, se eu tenho no meu cluster três máquinas E eu preciso rodar também Não somente o meu ambiente de produção Mas também o QA Um exemplo Eu consigo facilmente Eu crio o namespace de QA E eu crio o namespace de prod Aí você vai me perguntar com toda razão Mas e aí não corro o risco De o pessoal lá utilizando o QA Fuder o meu QA Usar os recursos E isso refletir lá no meu ambiente de prod? Sim, corre esse risco Caso você não limite Porque o Kubernetes te dá a opção De limitar a capacidade de utilização dos recursos De acordo com o namespace Ou seja Eu consigo setar Eu consigo limitar o meu ambiente Meu namespace chamado QA Para utilizar X de recursos da minha máquina De processamento, de memória E eu consigo fazer com que o namespace Chamado prod de produção lá Consiga utilizar X dos recursos do meu cluster Ok? Então guardem bem aí Namespaces super importante para ti também Bem, aqui no nosso cenário desse primeiro vídeo Nós vamos utilizar o Kubernetes Porém ele rodando em somente um host Eu vou fazer um outro vídeo em breve Mostrando como que eu rodo o Kubernetes Em multi-hosts, ok? Aonde você vai conseguir criar um cluster De Kubernetes com 3, 4, 5, 10, 20 Um milhão de máquinas, caso queira, ok? Por enquanto vamos aprender em single host Para que você conheça melhor o Kubernetes E fique familiarizado com o pod, services e tudo mais, ok? E nessa imagem você consegue visualizar exatamente O que nós vamos fazer hoje Rodar o Kubernetes em apenas um host Perceba que nós temos algumas peças fundamentais Aí para o Kubernetes Essas peças que estão mostrando aqui na imagem Nós temos um cara chamado ETCD O ETCD é fundamental para que você consiga rodar O seu cluster Kubernetes O ETCD nada mais é do que um banco de chave valor Onde o Kubernetes utiliza o ETCD Para guardar informações, por exemplo Como IP, portas, configuração em geral do seu cluster Sempre vai guardar chave e valor IP igual o IP, porta igual o porta, por exemplo, né? Depois procura lá na internet melhor sobre o ETCD Para que você tenha maior detalhe Mais para frente, quem sabe eu faço um vídeo Mostrando mais detalhes aí do ETCD Um outro ponto bastante importante aí da estrutura do Kubernetes É o Service Prox O Service Prox é quem conhece os serviços Que eu expliquei agora há pouco Então ele sabe o IP de determinado serviço E para qual pod, para qual container Ele deve encaminhar essas requisições Então ele funciona como uma espécie de um proxy mesmo, né? Ele vê lá a requisição chegando Batendo em determinado IP E determinada porta Ele conhece já E envia essa requisição Para os pods, para os containers Conforme configuração Previamente feita aí nos services, né? Se você não lembra o que é service Volta esse vídeo no começo aí Presta atenção de novo, volta lá Enquanto isso eu vou buscar outra cerveja Que a minha acabou aqui Pronto, voltei Hum Gordelice, é uma delícia Bem pessoal, mais uma vez É importantíssimo que guardem O que é um pod, o que é um service O que é um RC Porque isso é fundamental Para que você entenda Todos os componentes daqui para frente Ainda nessa figura Um outro componente que mostra aqui É em relação ao Kubernetes Master O que é o Kubernetes Master? Quando você está rodando O Kubernetes em cluster Com mais de um nó e com mais de uma máquina Você precisa ter um cara Que é o manager Que é o master Ele é o cara encarregado Para verificar, por exemplo Quem tem melhor saúde Quem tem mais recursos disponíveis Por distribuir, por exemplo Os pods entre os hosts do cluster Então, o master nada mais é Do que o master do cluster É o cara que vai gerenciar todo o cluster E nós também temos aí na nossa figura aqui O kubelet que nada mais é Do que o principal agente Que roda em todo o host do Kubernetes É fundamental que você olhe isso aqui na internet Que você pesquise na internet Mais sobre cada um desses componentes Como eu disse Nós vamos rodar o Kubernetes Apenas em single host Ou seja, no único host Nesse primeiro vídeo Como nós vamos rodar em single host Nós vamos utilizar Vamos rodar o Kubernetes Dentro do próprio Docker, ok? Então o Kubernetes vai ser um container Dentro do Docker Da mesma forma como o etcd Que é esse primeiro container Que nós vamos criar agora Eu sei que é difícil De você digitar tudo de uma vez Então aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem exatamente a linha Que você precisa executar Para que nós possamos iniciar O container do etcd Execute Docker run Menos menos net Igual a host Menos d E o endereço aqui Da nossa imagem Tá vendo aqui, ó Barra etcd Dois pontos Dois pontos zero doze Por exemplo Viram? Muito bom Espaço Rodar o comando Etcd, né? O sr local Bin etcd Vamos passar o endereço Aí do nosso etcd No caso é o local roxo Então mesmo Menos menos Addr Igual 127.0.0.1 Dois pontos 4001 Que é a porta default Aí do etcd Depois passamos a informação Onde ele vai bindar Essa porta Ou seja Menos menos Bind Ou bind Ponto Lá vem Lá vai vir Xilicância Então vamos lá Menos menos Bind Traço addr Igual 0.0.0.0 Dois pontos 4001 Mais uma vez A porta do etcd Menos menos Data Traço dear É onde vai Onde estarão os dados Aí do etcd Então Menos menos Data Traço dear Igual Barra var Barra etcd Barra data Enter Se você tem alguma dúvida Em relação ao docker Visualiza aqui no canal A série sobre docker Lá né Você pode visualizar Nós temos dois vídeos Por enquanto Né Dá uma olhada lá Pra que você Né Tire essas dúvidas Bem Agora que nós já temos Aí o nosso container Etcd rodando Dá um docker ps Aí pra que você possa visualizar Tá aí bonitinho Não tá Vamos lá rodar O container Do nosso Ah Kubernetes Master Tá calor aqui Hein Meu Deus Então vamos lá todo mundo Docker espaço run Depois do docker run Nós vamos passar diversos volumes Aí pro nosso Container que vai rodar Kubernetes Então por exemplo Nós vamos passar o Barra dev O barra sys O barra var lib O barra var run Então olha só Mais uma vez aqui Embaixo na descrição do vídeo A linha completa Que nós estamos utilizando Então pausa o vídeo Pra que você possa ver Ela completa aqui no terminal Depois que você declarou Todos os volumes Lá com menos menos volume Agora nós vamos fazer o seguinte Menos menos net igual a host Ou seja Vamos usar toda a parte de rede Do próprio host E não vamos Conternizar aí a nossa Nossa rede Do container O container vai utilizar Toda a parte de rede Do nosso próprio host Menos menos PID igual a host Menos menos Privileged igual a true Ou seja Vai ser o container Rodando em modo privilegiado Menos de Pra ele rodar Em daemon Como se fosse um serviço Vamos passar aqui O endereço da nossa imagem Da imagem aí Do container Do kubernetes master Hypercube Todo mundo tá enxergando bonitinho Agora que nós já passamos A imagem Vamos executar o comando Barra Hypercube Espaço Que o bilete Espaço Menos menos Container Container Zed Eu não sei falar essa porra Dá uma Dá ler aqui Que tá falando aqui embaixo Do bonitinho Menos menos Hostname Traço override Igual Abre aspas aí 127.0.0.1 Nosso local host Espaço O address Menos menos Address Igual Abre aspas aí Zero 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 Beleza Todo mundo Eu falei quatro zeros Eu acho que sim Espaço Menos menos API Traço server Igual HTTP Dois pontos Barra Barra Local host Dois pontos Oitenta Oitenta É onde vai bater Onde vai estar disponível A API aí Do kubernetes Né E finalmente Aonde estarão As configurações Menos menos Config Igual Barra ETC Barra kubernetes Barra Manifestos Linha grande Sei que é muito grande É difícil de acompanhar Somente ouvindo Mas faça o seguinte Copia aqui embaixo Tem aqui o link Tem aqui embaixo A linha Para que você copie E execute aí No seu terminal Ok Teste aí Me fala Então docker pass Aí você vai perceber Que nós temos lá Um container rodando Do nosso etcd E agora nós temos Mais um container rodando Que no caso aqui É o master Do kubernetes Agora vamos subir Mais um container Que é o nosso Service proxy Para isso Faça o seguinte Docker run Espaço Menos D Espaço Menos Menos Net Igual a host Espaço Menos Menos Privileged Espaço A imagem Do nosso Prox Espaço Comando Barra Hypercube Espaço Prox Espaço Então como que fica Menos Menos Master Igual HTTP 2. Barra Barra 127 001 2. 80 80 Espaço Menos Menos V Igual A 2 A versão 2 Dessa API Já subimos Os 3 containers Não subimos Outro passo Agora É fazer o download De uma ferramenta Chamada CubeCTL O CubeCTL É a ferramenta Que você vai administrar Todo o seu cluster É ela que você vai utilizar Para gerenciar O seu cluster Criar pod, criar service Remover pod Enfim Fazer tudo no seu cluster Ok? Para fazer a instalação Desse CubeCTL Primeira coisa Faz o download do binário Nesse endereço Que aparece aqui na tela Ou aqui no terminal Ou então aqui na descrição Do vídeo Faz lá o download Fez o download Depois de fazer o download Você precisa apenas Passar a permissão De execução Para esse cara CHMOD Espaço Mais X Espaço CubeCTL Beleza? Funcionou? Se você quer Deixar esse cara Já na path O que você faz? Dá um MV Espaço CubeCTL Espaço Barra USR Barra SBin Pronto Agora você já pode Usar o CubeCTL Para ver se está funcionando Daí CubeCTL Espaço Menos menos Help Funcionou? Bonitinho? Trouxe o help? Olha que maravilha Primeira coisa Que nós temos que fazer Então para saber Se está funcionando O nosso cluster Do nosso Kubernetes É fazer o seguinte CubeCTL Espaço Get Espaço Nodes Com isso ele vai trazer Todos os hosts Que fazem parte Desse Kubernetes Lembra Nós estamos rodando Em single host Ou seja Somente um host Vai aparecer Somente o do master Né? Está mostrando aí 127.001 Né? Está falando que está Read bonitinho Maravilha Você consegue acessar A interface Web A interface gráfica Do Kubernetes Do cluster Do Kubernetes Através do IP Do seu host 2.8080 Que é a porta Onde está rodando A API Do Kubernetes Ok? Então vai lá No navegador Coloca o IP 2.8080 Barra UI De User Interface UI Navegue aí Você consegue visualizar Os pods Os services E tudo mais Evidente Que nós acabamos De criar o cluster Não tem nenhum pod Ainda rodando Não tem nada Por isso Vamos lá Vamos fazer O nosso primeiro pod Vamos criar um exemplo Ainda bastante simples De um pod Lembra lá O que é um pod Né? Uma menor unidade Aí do cluster Se você não lembra Bota o vídeo E escuta lá de novo Né? Puta que eu falei Então vamos criar Um exemplo aqui Vamos criar um pod Rodando o Nginx Naquele web server Lá Né? Bonitinho Então para que você consiga Criar o seu pod Rodando o Nginx Faça o seguinte Qubectl Espaço Run Espaço Nginx Que é o nome Do nosso pod Espaço Menos menos Image Igual Nginx Espaço Menos menos Port Igual 80 O que eu estou falando Com essa linha? Estou falando Que eu vou executar um pod O nome desse pod Vai ser Nginx O nome da imagem Que eu vou utilizar Também é Nginx Faz o download Dessa imagem Faz o pull Dessa imagem E por fim O menos menos Port indica Qual que é a porta Que eu quero expor Desse meu container No caso A porta 80 Então menos menos image A imagem lá Que ele vai fazer o download Lá do registry E também depois Menos menos port Que é a porta que ele vai expor Desse container Super simples Agora que você já criou Esse pod Eu preciso expor A porta 80 Para que você consiga Acessá-la Como que eu faço Qubectl Espaço Expose Espaço RC Espaço Nginx Espaço Menos menos Port Igual 80 Faça aí Quando você executou Esse comando Ele criou Ele disponibilizou O IP do serviço Para você Vai lá todo mundo Qubectl GetService Ele vai mostrar Todos os serviços Que ele tem disponível Apareceu aí Do Nginx Apareceu Não apareceu O que nós vamos fazer agora Vamos lá dar um Cur O comandinho Cur Cur Espaço O IP Esse meu service Dá um enter Veja aí Visualizou a página De boas-vindas Do Nginx Sim ou não? Funcionou ou não funcionou? Muito bem Espero que você tenha gostado Da primeira parte do vídeo Em breve estará a segunda parte Do vídeo Referente a Kubernetes Muito breve mesmo O espaço vai ser bem pequeno Entre uma parte e outra Espero que você tenha gostado Caso você tenha gostado Dá um joinha Compartilha esse vídeo Na rede social No Facebook Twitter No Google Plus Enfim Aonde for possível Porque assim você fortalece O canal E faz com que nós tenhamos Sempre vídeos Super interessantes Aí pra vocês Ok? Mais uma vez Muito obrigado Ah! Se você não é inscrito Ainda no canal Inscreva-se Não esqueça disso Eu queria agradecer muito A dois portais Linux Que sempre tem incentivado Muito o nosso trabalho Um é o BR Linux E o outro é o Dicas L Muito obrigado Ao Augusto Muito obrigado ao Rubens Vocês estão dando Uma força ao canal Eu queria agradecer também Ao Dio Lá do canal Dio Linux Que sempre está prestigiando Os nossos vídeos E comentando aqui abaixo Muito obrigado aí E também Parabéns pelo excelente trabalho Que você vem fazendo Há muito tempo Aí para a comunidade de Linux Muito obrigado mais uma vez E nos vemos lá na segunda parte Do vídeo do Kubernetes E vai!